Volta a menina, paro! Filhas vão em cima dela! Venha comigo, Marisol. Doutor Augusto, o senhor não imagina o que está acontecendo nessa casa. Com certeza nada demais. Eu conheço muito bem essa moça. Eu já estou cansada de abaixar a cabeça para essa pedinte. E se o senhor não toma nenhuma providência, como eu! Mas só que a menina é uma ordem! Eu já estou pelas tampas com as suas ordens, meu querido sogro! Como o senhor se atreve a me bater? Nunca nenhum filho meu levantou a voz para mim e você não vai ser a primeira, entendeu? Velho desgraçado. Você vai me pagar caro por isso. E você também, Marisol. Eu juro.